Olá galera, estou no churrasco Raiz, comigo o amigo Rayam dos Santos, olha só, de raiz, não tem frescura aqui? Aqui no subérbio Rio de Janeiro, perto de Complexo Alemão, comigo, amigo Luan, Luan vai começar um canal no YouTube de games, fala oi, mais que oi, fala mais que oi, oiá, ok, tá bom, a gente vai te mostrar como carioca se comporta na festa de laje, vamo lá. Vem ver a piscina, Tim. Vem ver a piscina. Ainda não. Contra a missão, meu. Não, tem coisas de luxo que são boas, mas tem nada melhor do que isso, né? Eu tô bem tranquilo, bem favorável. Tô tranquilo, tô favorável. Hoje tentação. Rayam, explica onde estamos. Estamos aqui em bom sucesso, na casa da minha avó. Avó? Vó, aparece aí, vó. Tomando café. Tomando café. Tchau, oi pra câmera, vó. Minha tia D lavou a louça lá atrás, é o seguinte. Domingo, lá na casa do avó. É isso aí. Nos Estados Unidos, o gás, ele é de... Na parede, ele é encanado. E o Tim não sabia o que era um gás de cozinha. E ele não entendia a música do... Olha o gás. Mas eu não sabia por que a gente fala isso. Porque tem um caminhão que passa na rua vendendo isso aqui. Vamos mostrar aqui, mostra pra eles. Isso aqui é um gás. E o Tim nunca tinha visto um desse. Gás. Gás. Mas não é gás. É gás ou gás? Gás. Olha o gás. Sabe o que é um gato, Tim? Um homem lindo, né? Não, tem isso também. Tem um animal. Animal. Miau. Miau, miau. E um gato é isso aqui, ó. Isso aqui? Por quê? Porque o brasileiro tem meio que um jeitinho de roubar a eletricidade pública. E ele ali faz um gato no fio e traz a eletricidade pra casa. Acho isso inteligente. Inteligente nada. Isso é feio pra caraca, cara. Não, você tá roubando a eletricidade pública, cara. De quem? Mas acontece pra caramba. Ué. Mas do povo, do governo, você tá roubando. Mas o governo você tá roubando, porque o povo não pode roubar a eletricidade. É isso mesmo, aí é foda. Quem é que traz churrasco, ó? Isso é frango. Coração, carne de segunda, linguiça. E correta. Sai daí, sai daí. Se você não sabe entender. Não sabe falar o idioma, você assenta lá. Carne de segunda, só fruta. É, eu posso experimentar isso? Sim, sim. Isso é coração de galinha? De frango. De frango. Já ganhei mil coração. É muito bom. É pouco chewy. Como você sabe chewy? Fala chewy. Mastigar. É, chewy é crocante. Não, não, não. É borrachoso. É pouco borrachoso, mas eu gosto. Eu acho que é borrachoso mais forte. O tio Jô, churrasqueiro. Aqui em casa? Tem carne de segunda ou de primeira? O que quer dizer? Não entendo. Carne de primeira, são as carnes nobres. Não sabe, não sabe fazer. Nobres. Do boi. Picanha. Picanha, alcatra, pilé mignon. Pile mignon. Carne de segunda. Mignon, mignon, mignon. Mignon, mignon, mignon. Carne de segunda. Açém, patinho, lagarto. E aqui é carne de segunda ou carne de primeira? Carne de primeira para o churrasco. Mostra lá, tio. Só de primeiro aqui, ó. Só de primeiro. Carne de primeira. Carne de primeira. Churrasqueiro de primeira. Churrasqueiro de primeira. Cortei hoje, paguei 12 reais. Cô, Flamengo. Não tem coisa mais carioca de plato. Não sei se tô na cara, derrubar tuas, eu sou churrasco. Hoje eu tô vindo atrás, quando é só noite de prazer, me vai super paguei. Yahoo! Yahoo! Eee! Mostra, mostra, mostra. Mostra, mostra. 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 Jáquinha. Já paguei. Claro, velho. A gente escreveu hoje. É o que? Subúrbio é uma região afastada do centro. Mas na nossa língua do português, o subúrbio tem uma conotação negativa de ser um lugar pobre, periferia. No inglês, o que é subúrbio? Suburb? Tem tudo a ver com o sonho americano, né? Eu tenho mil gramas, eu tenho mil driveway, tá tudo o que eles querem. Então a subúrbio seria tipo um condomínio fechado de gente rica. Isso é um subúrbio. Eu vivo nos subúrbios. Não, aqui vai ser, em inglês, inner city. Não. É o bárrio, é o bárrio. Bárrio. Nós estamos relaxando no bárrio. O que é isso? Com meu amigo Luan. O que é isso Luan? Pessoal, ó, pra quem não me conhece, eu sou Rayan Santos. Eu tenho sete livros publicados. E esse aqui... Eu sou um personagem desse livro. O Tim, antes da fama, ele era meu brother de desbalada em Nova York. Mas eu acho que eu preciso de um papel mais grande. É verdade, é verdade. Pessoal, depois você compra lá Wall Street, a saga de um brasileiro em Nova York, e descobre quem é o tio. Eu troquei o nome dele pra preservar a identidade do moleque. Eu vou escrever esse livro em inglês. Ele vai traduzir o meu livro em inglês. Ó, Wall Street. Tamo junto. Valeu!